Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos a mais um Poesia à Quarta-feira da Academia BAE, uma academia de vida agora em nossas casas. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e trago-vos aquele que é considerado o mais universal de todos os escritores portugueses. Estou a falar de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em 1888, em Lisboa, e faleceu em 1935. Então, este é o período também do Modernismo, que se prolonga até ao final da primeira metade do século XX. E Fernando Pessoa foi o principal nome do Modernismo português. Para além da genialidade dos poemas que escreveu e outros textos, mas ele é mais conhecido pelos seus poemas, ele também tinha uma particularidade. Ele tinha, digamos, múltiplas personalidades. Portanto, temos Fernando Pessoa ortónimo, ou seja, Fernando Pessoa ele mesmo, que é o que escreveu a mensagem. E temos também Fernando Pessoa heterónimo, ou seja, Fernando Pessoa outros. Outros quem? Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Não são apenas outros nomes, são outras pessoas. Bem, outras personalidades, outros poetas, com outras profissões. Por exemplo, Fernando Pessoa era guarda-livros, Álvaro de Campos era engenheiro. Alberto Caeiro era camponês, só com a quarta classe. Então, temos aqui personalidades diferentes que escrevem de forma muito diferente também, única. Por exemplo, Ricardo Reis escreve com uma forte influência clássica, muito disciplinado, epicurista e estoico. Busca a felicidade, mas pela tranquilidade, sem se deixar levar pelas paixões. Isso é completamente diferente de Álvaro de Campos, por exemplo, que é sensacionista. Que defende e canta o viver-se tudo, de todas as maneiras, ao mesmo tempo. Faz lembrar o cubismo, não é? No cubismo nós também temos sobreposição de planos, de sensações diferentes, de mundos diferentes, de perspetivas diferentes. É a mesma coisa que acontece muitas vezes com a poesia de Álvaro de Campos. Bem, como disse, ele escreveu imenso. Nós vamos falar só, só vamos poder ver alguns textos. Então, de Fernando Pessoa, ortónimo, ele publicou este livro, mensagem, que António Quadros compara aos Lusíadas de Luís de Camões, mas mais espiritual, mais simbólico, não é? Porque na mensagem nós temos a busca de um patriotismo perdido, de um sebastianismo reinventado. E eu quero ler-vos um poema, o Monstrengo, de Fernando Pessoa, ortónimo, não é? Do livro à mensagem, o Monstrengo é sobre Adamastor, sobre este monstro que se imaginava, quer dizer, este mito, não é? Do monstro no final de África, na cidade do Cabo, destruindo navios. O Monstrengo, o Monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. À roda da nau, voou três vezes, voou três vezes a chiar. E disse, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo. E o homem do leme disse tremendo, El Rey Dom João II De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o Monstrengo e rodou três vezes. Três vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse. E escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse El Rey Dom João II Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme as repreendeu E disse, no fim de tremer três vezes Aqui, ao leme, sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o Monstrengo que a minha alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade que me ata ao leme Del Rey Dom João II Todo este tom é rimbombante Como se tratasse de grandes tambores épicos Um tom grave, fundo, de luta de vontades De grandes vontades, de gigantes Muito bem Então, um dos heterónimos mais conhecidos de Fran Pessoa É sem dúvida Albert Campos O nosso engenheiro Sensacionista Sensacionista no sentido de querer viver Ser todas as sensações E cantar todas as sensações De todas as coisas Ser tudo Ser todas as pessoas E todas as coisas a todo momento E ser também o oposto delas Temos o sensacionismo Temos o futurismo O intercessionismo Na poesia de Albert Campos Vou ler alguns Excertos de vários poemas Para verem como é que é a voz dele Está bem? E depois tentar ler Pelo menos um poema completo Então ele fala dele Da sua excessiva Na ânsia de tudo Tão excessivo que nem falho E não falho Porque não tento Ou tudo ou nada Tem um sentido pessoal para mim Mas ser universal Não o posso Porque sou particular Não posso ser todos Porque sou um Um só Só eu Não posso ser o primeiro em qualquer coisa Porque não há o primeiro Prefiro por isso Nada de ser apenas esse Ser nada Quando é que parto O último comboio Walt Quero deixar esta terra Esta cidade Quero emigrar de vez Deste país Eu Deixar o mundo Com que se comprova falido Como um cachêro viajante Que vende navios A habitantes do interior Interessante isto De ele falar Com Walt Porque A sua poesia Faz-me lembrar Um poema De Walt Whitman Onde Walt Whitman diz Do I contradict myself? Very well done I contradict myself I am large I contain multitudes É assim também O Albert Camus A passagem das horas Sentir tudo De todas as maneiras Ter todas as opiniões Ser sincero Contradizendo-se A cada minuto Desagradar a si próprio Pela plena liberalidade De espírito E amar as coisas Como Deus Faz pena saber Que há vida Que viver amanhã Eu enfim Literalmente Eu E eu metaforicamente Também Eu poeta sensacionista Enviado do acaso Às leis irrepreensíveis Da vida Eu fumador de cigarros Por profissão adequada O indivíduo Que fuma ópio Que toma absinto Mas que enfim Prefere pensar Em fumar ópio A fumá-lo Seja o que for Era melhor não ter nascido Porque de tão interessante Que é a todos os momentos A vida chega a doer A enjoar A cortar A roçar A ranger A dar vontade De dar gritos De dar pulos De ficar no chão De sair para fora De todas as casas De todas as lógicas E de todas as sacadas Agora vou tentar ler Um poema completo Mas estão a ver O sensacionismo A dinâmica Nós temos também Ele canta Os motores Os motores dos navios Dos De toda a vida Que se desenvolve Moderna Em seu redor Poema em linha reta Nunca conheci Quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos Têm sido campeões Em tudo E eu Tantas vezes Reles Tantas vezes Porco Tantas vezes Vil Eu Tantas vezes Irrespondivelmente Parasita Indesculpavelmente Sujo Eu Que tantas vezes Não tenho tido paciência Para tomar banho Eu Que tantas vezes Tenho sido ridículo Absurdo Que tenho enrolado os pés Publicamente Nos tapetes Das etiquetas Que tenho sido Grotesco Mesquinho Submisso E arrogante Que tenho sofrido Enxuvalhos E calado Que quando não tenho calado Tenho sido mais ridículo ainda Eu Que tenho sido Cómico Às criadas de hotel Eu Que tenho sentido Piscar de olhos Dos moços de fretes Eu Que tenho feito Vergonhas financeiras Pedido emprestado Sem pagar Eu Que Quando a hora do soco surgiu Me tenho agachado Para fora Da possibilidade do soco Eu Que tenho sofrido A angústia Das pequenas coisas ridículas Eu Verifico Que não tenho par Nisto tudo Neste mundo Toda a gente Que eu conheço E que fala comigo Nunca teve um ato ridículo Nunca sofreu Enxuvalho Nunca foi senão Príncipe Todos eles Príncipes Na vida Quem me dera ouvir De alguém A voz humana Que confessasse Não um pecado Mas uma infâmia Que contasse Não uma violência Mas uma cobardia Não São todos o ideal Se os ois Se me falam Quem há neste largo mundo Que me confesse Que uma vez Foi vil Ó príncipes Meus irmãos Arrastou Farto de semideuses Onde é que há gente No mundo Então só eu É que é vil E errónio Nesta terra Poderão as mulheres Não os terem amado Podem ter sido traídos Mas ridículos Nunca E eu Que tenho sido ridículo Sem ter sido traído Como posso eu falar Com os meus superiores Sem titubear Eu que tenho sido vil Literalmente vil Vil no sentido Mesquinho E infame Da beleza Muito bom não é Outro poema Lisbon Revisited 1923 Não Não quero nada Já disse Que não quero nada Não me venham Com conclusões A única conclusão É morrer Não me tragam Estéticas Não me falem Moral Tirem-me daqui A metafísica Não me apregoem Sistemas completos Não me enfilem Com conquistas Das ciências Das ciências Deus meu Das ciências Que mal fiz eu Aos deuses todos Se têm a verdade Guardem-na Sou um técnico Mas tenho técnica Só dentro da técnica Fora disso sou doido Com todo o direito A ser-lo Com todo o direito A ser-lo Ouviram? Não me amassem Por amor de Deus Continuam Mas não vou continuar Só vou ler agora Um pedacinho pequenino Do poema Também conhecidíssimo Dele Tabacaria Não sou nada Estamos a falar De Álvaro de Campos Heterónimo De Fernando Pessoa Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer Ser nada A parte disso Tenho em mim Todos os sonhos Do mundo Muito bom, não é? E Alberto Caeiro Outro conhecidíssimo Heterónimo De Fernando Pessoa Ah, Fernando Pessoa Também teve um Semi-heterónimo Muito conhecido Bernardo Soares Que escreveu O livro do desassossego Não é? Que Fernando Pessoa Disse que era Ele próprio Menos o raciocínio E a afetividade Era uma espécie De ele próprio Mutilado Sem chegar a ser Completamente outro Já Alberto Caeiro É um heterónimo É outro Camponês Com a quarta classe Completamente contra A metafísica E alguns Dos seus versos Está bem? Mas se Deus É as flores E as árvores E os montes E o sol E o luar Então acredito nele Então acredito nele A toda a hora E a minha vida É toda uma oração E uma missa E uma comunhão Com os olhos E pelos ouvidos Mas se Deus É as árvores E as flores E os montes E o luar E o sol Porque lhe chamo eu Deus E continua Vocês têm de procurar O guardador de rebanhos De Alberto Caeiro Vão gostar bastante Sim E temos a história De Jesus Que foge do céu Não quer continuar A ser crucificado Sempre E E não gosto muito Do pai e da mãe Que tem E quer viver Junto das flores Num meio dia De fim de primavera Tive um sonho Como uma fotografia Vi Jesus Cristo Descer à terra Veio pela encosta De um monte Tornado outra vez Menino A correr E a rolar-se pela erva E a arrancar flores Para as deitar fora E a rir De modo a ouvir-se de longe Tinha fugido do céu Era nosso demais Para fingir Da segunda pessoa Da trindade No céu Era tudo falso Tudo em desacordo Com flores E árvores E pedras No céu Tinha que estar sempre sério E de vez em quando De se tornar outra vez homem E subido para a cruz E estar sempre a morrer Com uma coroa Toda à roda de espinhos E os pés espetados Por um prego com cabeça E até com um trapo À roda da cintura Nem sequer o deixavam Ter pai e mãe Como as outras crianças O seu pai Era duas coisas Duas pessoas Um velho chamado José Que era carpinteiro E que não era pai dele E o outro pai Era uma pomba estúpida A única pomba feia do mundo Porque não era do mundo Nem era pomba E a sua mãe Não tinha amado Antes de o ter Controverso Complicado Vale a pena pesquisar Procurem Está bem O guardador de rebanhos De Alberto Caeiro Estaremos juntos De novo Daqui a um mês Com mais um Poesia À quarta-feira Da Academia Bay Um forte abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem